Música 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 Vou surrupiar um salgadinho aqui Tava por aí também? Eles tão comendo? Gail Restorne em frente à Delegacia de Polícia, onde estou tentando falar com Cindy Campbon, a moça que foi atacada hoje pela manhã. Cê tá pisando no meu pé, seu barloco? Desculpe! Não pisa no sapato da Gail! Por que? Gail usa sapato Prada! Seu idiota! Um balanço aí da nossa ação de hoje até aqui. Muito boa! Muito boa! A gente conseguiu a vida dos beats pra cá. O pessoal apoiando bastante hoje. Tchau! 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 Tchau!